Vem cá Agora não há nada que combine mais fiel E você do que eu E você lá fora do mundo Não há nada mais perfeito do que eu E você do que eu E você Nessas coisas como são agora Eu quero me despojar Felicidade no meu peito embora E não importa não E não importa mais Nessas coisas como são agora Eu quero me divertir Felicidade no meu peito embora E não importa não E não importa mais Deixe as coisas como são agora Eu quero me divertir Felicidade no meu peito embora E não importa não E não importa não E não importa não E não importa não Valeu! Aplausos 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 Aplausos